Fala galera, seguimos aqui, segundo dia, Arnold Classic 2024, 10 anos desse evento maravilhoso, a feira tá top, tá incrível, e você que não veio, perdeu a chance de estar ao lado dessa lenda, e que honra estar próximo também de uma das minhas maiores referências no esporte, Grande Verdun, que honra receber você no canal, meu parceiro, e seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, eu vi que tu tem a convicção assim, porque tu ficou esperando até o final, pra poder ter a oportunidade, e é assim que você faz, muito bem, parabéns. Obrigado, e até porque, cara, como eu falei, eu tô esperando por esse momento há anos. Que legal, que legal. Há anos, cara, então eu tive a honra de conhecer Anderson Silva, o Aldo, o Lioto, né, faltava você, o Wanderlei eu conheci ano passado, e falta agora só o Bronx. Aí eu zerei o game, aí zerei o game, né. Mas querido, como é que tá sendo pra você fazer parte dessa feira maravilhosa que completa 10 anos de história? Não, eu fiquei impressionado, a primeira vez que eu venho, né, junto com a Profit, a Profit tinha meu patrocinador há dois anos, é uma marca que tá sendo, vindo muito bem, né, tá se destacando cada vez mais, a gente vê pelo stand, por toda a estrutura que a gente fez, uma estrutura linda demais, e a feira então nem se fala, a feira tá muito bem organizada, as pessoas tão educadas, a galera tá gostando, tem premiações, tem de tudo, e realmente fiquei surpreendido, acabei de falar com a proprietária da feira também, a Paula, foi muito legal a conversa com ela, e o negócio tá, Brasil assim, ó, tá cada dia evoluindo mais. Com certeza. Pra finalizar, mestre, como é que foi parar a feira? Porque foi o que você e o Wanderlei de Silva fizeram hoje, eu nunca vi nada parecido do que vocês fizeram aqui, como é que foi receber esse carinho da galera hoje aqui? Muito legal, porque é uma feira de bodybuild, né, é uma feira de outra área, né, apesar, claro, que eu tenho todos os nossos patrocinadores e tudo isso aí, mas nós somos lutadores, mas teve campeonatos de jiu-jitsu também, então as pessoas têm esse carinho, a gente gosta quando vê, é verdadeiro, é uma coisa verdadeira, é muito legal de sentir, né, as pessoas respeitam muito, e fiquei feliz, porque a gente fez um negócio diferenciado, a gente fez um negócio ao vivo no meu canal, né, no Fabrício Verdun, lá dos nossos podcasts, uma coisa que ninguém fez, um itinerante, né, a gente foi não gravando, mas ao vivo e andando pela feira, foi muito legal. Que maravilha, Mestre, eu quero agradecer de verdade pela atenção aqui comigo, né, obrigado por tudo que você fez e continua fazendo pelo esporte, repito, você é uma referência pra mim no mundo do esporte, de verdade, então pra mim hoje estar aqui te entrevistando é sensacional, então que Deus continue abençoando você, toda essa família maravilhosa aqui da Profit também, que deu uma grande atenção pra gente aqui hoje, né, sensacional, e o que precisar, as portas da JN estão sempre abertas, viu? Valeu, muito obrigado e bom trabalho, tá muito bem, parabéns. Obrigado, de verdade, e claro que a gente tem que reverenciar o Mestre aqui, é isso, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, valeu? Boa, a gente tá bem, tá bem, tá bem, tem que tá, tem que tá. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri